Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho. José foi ter compilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo. Escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede, sede de vós. Ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, a minha alma tem sede, sede de vós. Ó meu Deus, ó meu Deus. Eu pedi para o seminarista trazer água, porque muitas vezes, quando o Padre Jonas, ele ia pregar no rincão do meu Senhor, naqueles tempos mais antigos, né? Ele sempre pedia que alguém trouxesse um copo de água. Então eu quero fazer esse gesto. A pessoa proclamava o evangelho. O seminarista vinha, trazia um copo de água. Ele bebia. E aí, enquanto o salmista ia cantando, ele ia descendo. Estou fazendo isso para vocês relembrarem. Ele vinha. E quantas vezes, neste ambão, ele proclamou a verdade. Para tantos e tantas pessoas, pela transmissão, pelo rádio, depois pela TV. Até a TV século XXI, do Padre Eduardo, está transmitindo também, esta celebração. Era assim. Vinha quietinho. E na medida que ele ia falando. Ele era possuído, vamos dizer assim, por Deus. E aí, Padre Jonas começava a falar. Quem não lembra daquele gesto, que ele vinha, isso lá no rincão. Descia aqui, sentava. E fazia assim, meus filhos. Ia pregando e falando, meus filhos. Quantas vezes, vendo o Dunga, que eu estava ali, abracei o Dunga. Ele pulava, mandava a Dunga deitar aqui no chão. E sentava em cima de Dunga. Quem não lembra? Quem não se recorda? Mas eu queria trazer um detalhe, do que Padre Jonas um dia pregou. Ele pregou várias vezes, e ele falou uma vez. No dia, em que vocês, colocarem o microfone na minha boca. E eu não falar mais nada. É porque eu não estarei mais aqui. Quem ouviu isso? E ele dizia isso, justamente para dizer. Eu não vou parar de falar. Eu só pararei de falar. No dia, em que colocar o microfone na minha boca, e eu não falar nada. Hoje nós estamos vivendo isso. Corpo dele está ali. A alma dele já foi para a eternidade. E tem uma pergunta que algumas pessoas estão fazendo. O que será de agora em diante? É aquela sensação, para nós da comunidade, do que aconteceu com Bento XVI. Quando Bento XVI renunciou, e também quando o Papa São João Paulo II morreu. Quando Bento XVI renunciou, eu estava lá no confessionário, atendendo confissão. E aí falaram da renúncia, aí eu fiquei ali, cheguei na janela e fiquei assim, desnorteado. O que será? Aquela sensação de perda. Que é isso que nós, na comunidade, estamos. Uma sensação de perda. Mas, não é uma perda, é um ganho. É que nós, até então, nós estávamos acostumados, com a presença do Padre Jonas. De agora em diante, nós vamos ter uma presença do Padre Jonas. Não, não uma presença, enquanto presença material. Essa presença minha, essa presença sua, aqui. Ele vai continuar presente no meio de nós. Aquele programa que ele fazia, na rádio. Estou no meio de vós. Ele continua presente. De forma espiritual. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que o Padre Jonas vai estar no meio de nós, espiritualmente, assim. Não é isso. O que vai ficar, na comunidade, é a essência. A essência, do que ele nos ensinou. Vocês compreendem? É essa essência que vai ficar. Nos documentos. Que ele deixou. Inspirado por Deus. Nos nossos estatutos. Na presença de cada um. Nos ensinamentos que vêm. É assim que ele vai estar presente. E lá intercedendo. Por cada um de nós. Para que a essência que ele recebeu. Naquele dia. Que o Padre Haroldo. Ele rezou. Impondo as mãos sobre o Padre Jonas. Ali aconteceu o quê? Deus. Através do seu Espírito. Ele derramou. No coração do Padre Jonas. A essência. Do que Deus queria dele. Deus. Inspirou uma verdade. Uma verdade. Tão grande. Que em nenhum momento. O Padre Jonas. Teve dúvida a mais. Daquela. Inspiração. Que Deus. Deu. É como os apóstolos. Que quando eles. Eram presos. E queriam. Condená-los. Dizendo que eles. Calassem a boca. Por causa de Jesus. Aí eles diziam. Por exemplo. Pedro. Como é que vocês querem que eu. Cale. O que eu vi. Eu vi. Ele. Ressuscitado. Vocês podem fazer o que quiser. Mas eu não posso negar. Eu não posso negar. O que eu vi. Então. Padre Jonas. Quando ele começa a sua missão. Dentro dele. Essa essência que o Espírito. Colocou dentro dele. Ele não tinha como negar. Preparar. Um povo. Para a segunda. Vinda. De Jesus. Isso ficou. Impregnado. Qualquer pessoa. Que viesse. Falar com ele. O contrário. Ele não tinha como falar. Porque. Essa verdade. Estava. Dentro dele. E ele lutou. Por essa verdade. Até. O fim. Da vida. Dele. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Meus filhos. Meus filhos. Aqui eu quero falar. Para os membros da comunidade. Meus filhos. Ele dizia. Meus filhos. Meus filhos. Preguem. Falem. Anuncie. Reze. Para as pessoas receberem o Espírito Santo. Para que elas entendam. O que significa. A vinda do Senhor. Meus filhos. Preguem. 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 Meus filhos. Então. Essa verdade. Que. Ficou. Impregnada nele. Era preciso. Que passasse. Para nós. Para nós membros da comunidade. Porque se essa verdade. Que Deus. Inspirou no coração do Padre Jonas. Se ela não estiver. Impregnada. Dentro de nós. A nossa evangelização. Ela não vai ser uma evangelização. Na sua essência. Nós vamos até falar. Mas não vai ser na essência. Que estava. Dentro dele. Porque. Essa verdade. Dentro. Que estava. Dentro dele. É essa verdade. Que precisa estar. Dentro de nós. Para se pregar o evangelho. Aí. Se essa verdade. Ela está. Impregnada. Em nenhum momento. Nós vamos ter medo. De anunciar. Como ele. Nunca. Teve. Medo. Estou entendendo. Irmãos. Está claro. Por exemplo. Santo Inácio de Loyola. Quando. Entrava. Um membro. Na ordem. Dos jesuítas. Agora. Eu lembrei. Que o padre Eduardo. É jesuíta. Espero que eu esteja falando. Coisa aqui. Uma das exigências. Que ele. Tinha. Que ele pedia. Para os jesuítas. Era que eles. Fizessem. O retiro. Inácio. Quando. Eles faziam. O retiro. Ináciano. Eles ficavam. Impregnado. Do que Deus. Tinha feito. Com Santo Inácio. E por isso. Eles iam. E pregavam. O evangelho. Com a essência. Que estava dentro. De. Santo Inácio. Que era. A essência. Que Deus. Havia colocado. Em Santo Inácio. E aí. Se propaga. O carisma. Ele. Não. Termina. Ele. Continua. Bem. Vejam só. O que faremos? Tem gente da comunidade dizendo assim. O que faremos? Eu dou a resposta. O que ele fez? Simplesmente. Nada mais. Do que isso. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? É só isso que nós vamos fazer. Nada mais. E é isso que ele quer que nós. Façamos. Nada mais do que isso. Vou voltar. Na hora que o padre Haroldo rezou. Deus imprimiu. Um germe. De essência. De evangelização. Que Deus queria. Que o padre Jonas. Realizasse. E que a comunidade. Realize. Foi isso que ele fez. Vou explicar melhor. Para vocês entenderem. Vai falar por mim. Anuncia-me. Então quando o padre Jonas. Ele cantava. Pode colocar o tom. Quando o padre Jonas. Ele pregava. Que ele cantava essa música. Que é do diácono. Na letra. É do diácono. Nelsinho. Quem. Quem é do tempo. Do louvemos o Senhor. É o número. Quatrocentos e cinquenta e quatro. Então na hora que ele cantava. Aqui. E lá no rincão. Mas eu estou falando. Mais no rincão. Porque eu estou indo. Lá no passado. O centro de evangelização. Já é mais moderno. Eu estou indo lá. Na essência. Na essência. Da capela do sapé. E depois. Do rincão. Então quando ele chegava. E cantava. Vai falar. Por mim. Você vê que. A música. Ela demora um pouco. Vai falar. Vai falar. Vai falar. Por mim. Aqui está. A essência. Do que Deus. Falava para ele. Ia na alma dele. Então. Quando ele dizia. Vai falar. Quando ele cantava. Vai falar. Por mim. Não dá para voltar. Diante da essência. Diante daquilo que ele ouviu. Diante daquela oração. Que o padre Haroldo fez. Quando ele. Foi tomado pelo espírito. Lá. A verdade. Me desculpa. Eu falasse. Aquela verdade verdadeira. Aquela verdade verdadeira. Que estava dentro dele. Não tinha como ele voltar. Não dá mais para voltar. Diante dessa verdade. Vai falar. Por mim. Anuncia-me. Vai falar. Por mim. Anuncia-me. Padre Jonas. Não está mais no nosso meio. Mas Padre Jonas. Está no nosso meio. Através da comunidade. Através de cada membro da comunidade. Deixa. Deixa eu dizer uma coisa. Desde a Maria Helena Pedro. Que mexe com as cartas. Até um padre Roger. Que prega. E os outros. Que estão aí pelo meio. Todos são. Importantes. Os que aparecem. E os que não aparecem. Todos são. Importantes. Porque todos são. Evangelizadores. Todos são. Pregadores. Porque está na essência. Da canção nova. Está na essência. Do fundador. Pregar. Anunciar. Eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Todo mundo agora. Tenham medo. De novo. Vem falar. Misericórdia. Temos medo. Não podemos ter medo. Medo de quê? O nosso medo. É de não pregar. Porque se a nossa essência. Está na evangelização. Está na pregação do evangelho. O nosso medo. É o medo de não pregar. E aqui eu repito. Não é somente. O microfone na mão. Sem microfone. Quantas vezes ele falou isso. É na vida. É no dia a dia. É com carta. É sem carta. É na cozinha. Em qualquer lugar. Onde você estiver. Na frente das câmeras. Por trás das câmeras. Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Vai falar. Por mim. Falar por mim. Deus fala para o padre Jonas. Jonas. Vai falar. Por mim Jonas. Se você não falar. Quem vai falar Jonas. Eu imprimi isso no seu coração. Jonas. Fala. Por mim. Agora. Que ele vai. Que ele não está no meio de nós. Agora é ele. É o padre Jonas dizendo. Meus filhos. Vai. Vai. Falar. Por mim. Vocês entendem. Falem por mim. Meu filho. Agora eu já fui. Fale. É vocês agora. Que tem que falar. É você. Não se caem. Meus filhos. E isso. E isso vai. Até. A segunda vinda. De Jesus. O padre Jonas. Desejava muito ver. Jesus vir na sua glória. Quantas vezes. Na empolgação. Não é Cleto? Ele dizia. Eu verei. Jesus vir na segunda vinda. Bem. Ele viu Jesus vir na segunda vinda. Quando ele estava com a Yara. Lá no quarto. E rezou o Ângelo. Não foi? E depois de ter rezado o Ângelo. Aí Jesus veio. Para levá-lo. Ele. Contemplou. A segunda vinda de Jesus. Naquele momento Yara. Agora. Os membros da comunidade. Nós vamos lutar. Para que. Nós possamos. Enxergar. Nós possamos vê-lo. Mas enquanto ele não vem. Vai. Falar. Por mim. Anuncia-me. De novo. Todo mundo agora. Vai. Falar. Por mim. Anuncia-me. Só vocês agora. Os membros da comunidade. Mais forte. Mais forte. Vocês entendem o que eu disse? Padre Jonas. Deus fala com o Padre Jonas. Vai. Falar por mim Jonas. Ele veio. E fez. Mais de quarenta anos. Ele falando. 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 E aí Deus disse. Agora está na hora de você descansar. E agora. Ele diz. É para nós. Agora é o Padre Jonas. Dizendo. Para nós. Vai. Vai. Falar. Por mim. Anuncia-me. Vai. Falar. Por mim. Fica em pé agora. Não se anuncia-me. Ninguém anuncia. Não se anuncia sentado. Nesses dias nós vimos Isaías dizendo o seguinte. Confortai os corações desanimados. A morte do Padre Jonas. A morte do Padre Jonas traz para nós da comunidade. Não um desânimo. Mas um ânimo. Agora é hora de nós nos animarmos. Para anunciarmos. Não é para desanimar. Na canção nova. Não se comporta. Padres. Desanimados. Celibatários. Desanimados. Casais. Desanimados. Solteiros. Desanimados. O que move a vida nossa. É a evangelização. Casado ou não. Realizando ou não. O seu estado de vida. A essência está. Em falar. Em anunciar. Porque quando Jesus voltar. Será que ele vai encontrar a fé sobre a terra? E a fé que ele precisa encontrar sobre a terra. A gotinha da canção nova. Nós somos uma gotinha. Nós temos que deixar. Pelo menos. Um pouquinho de fé. No coração. Deles. Daqueles que ainda não conheceram o Senhor. Vocês entenderam? Erguem os braços assim. Vai falar por mim. Anuncia a mim. Agora vamos lá. Para o início da música. Vocês. O meu povo escolhido. O meu povo escolhido. Não encontro sequer. Um coração cumprido. Diz-se meu Senhor. Vai falar por mim. Eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Sou apenas uma criança. Lembra que ele dizia que ele era uma criança. Eu não sei falar. Sou apenas uma criança. Vem o meu Senhor. Vem falar por mim. Vem falar por mim. Vem falar por mim. Misericórdia. Vem falar por mim. Misericórdia. Quem fez o compromisso no dia 2. Quem fez o compromisso no dia 2. Levanta o braço. Quem vai fazer o ano que vem. Então se você fez o compromisso no dia 2. Você tem vocação. E se você tem vocação. Você não pode desanimar. Tens a vocação. De não calar a minha voz. Vamos coragem. Grita teu amor entre as nações. Disse meu Senhor. Vai falar por mim. Anuncia-te. Vai falar por mim. Anuncia-te. Vai falar por mim. Amém. Continue, continue, ore, isso. Continue, continue, ore, isso. Continue, ore, isso. Continue, ore, isso. Continue, ore, isso. Pode ir em paz Padre Jonas, pode ir em paz. Nós continuaremos o que o Senhor começou. Então, meus irmãos. Já que Ele está tranquilo, Ele está tranquilo, mas Ele vai continuar dizendo para nós. Vai falar o que o Senhor vai falar. Amém. 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 Amém.